Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo de Minecraft Jojus E hoje eu estou aqui com uma skin nova Eu estou com uma skin nova e eu estou aqui com a Ana Clara Né? E então vamos lá na casa Ó, eu entrei aqui na casa E eu vou mudar a posição da câmera Só um pouquinho aqui, peraí Então gente, primeiramente eu vou ir lá embaixo Vou fazer um machado e tal Para pegar bastante madeira Eu, ó, aqui tem argila Então, deixa eu botar aqui Argila, esquentar Eu acho que eu tenho ferro, peraí Não, não tem Deixa eu ver se tem no baú Não, não tem Então vamos aonde? Vamos lá pegar madeira Vamos pegar com a mão ou com a espada Peraí Deixa eu ver uma coisa É, vamos pegar com isso daqui Pronto Assim tá bom Vamos fazer lá um machado Um machado de pedra, pode ser Cadê? Cadê o machado? Tá aqui Eu vou pegar madeira daqui Muita madeira porque talvez no próximo episódio ou nesse a gente faça uma casa Vamos lá, se eu ficar muito quieta porque eu tô concentrada aqui, tá? Então é isso E se vocês tiverem ouvindo voz aqui é por causa da TV que tá ligada, tá? Deixa eu pegar aqui madeira, bastante madeira, né gente? Eu podia ter feito isso em off Só que se eu tivesse feito em off vocês estariam dizendo Ai, a Natalie tá botando no criativo Não, eu não ia botar nunca no criativo, né? Porque as séries não podem ser assim, tipo no criativo Eu passo assim mesmo Aqui, pronto Creeper Eu vi... Não, não Nossa, coisa... Coisa do Creeper ali Tá, vamos agora pegar bastante madeira Eu vou pegar bastante madeira aqui e eu já volto Mais ou menos eu quero estar com umas... Com umas... Um pack... Não Umas trinta e poucas, então eu já volto porque senão não vai dar tempo da gente fazer a casa Então, gente, eu vou fazer aqui a casa na árvore Então, vamos lá Eu vou pegar madeira Vou uma, duas, três, quatro, cinco Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco Fazer mais um Uma, duas, três, quatro, cinco Outro Uma, duas, três, quatro, cinco Pronto Aí agora a gente faz a casa Eu primeiramente vou fazer a escada aqui Tá descarregando o celular, mas não tem problema porque eu boto pra carregar Aí a gente faz uma escada de folha Assim, uma escada de folha Aqui, ó E eu peguei essas folhas com tossequeadeira que eu tenho aqui, ó Tossequeadeira Aqui e aqui Aí agora a gente sobe E faz a casa Ai, eu caí de novo Não faz mal Ah não, chega disso, né? Deixa eu começar a me acessar Se não ainda pegar o meu Não é grama, é folha Agora eu vou ir pra cá Aqui Então gente, meio que eu vou explicar o que a gente tá fazendo A gente tá fazendo uma casa na árvore daquela, sabe? Aqui Ai, eu caí Eu sou uma burra Aff, de novo Gente, eu vou pegar algumas folhas aqui e já volto Então gente, eu peguei todas as folhas dessa árvore, né? Pra fazer a casa Então vamos fazer aqui Deixa eu ficar aqui no chifre Pra... Pra gente não cair, né? Vou fazer pra cá Pera aí Eu vou fazer mais uma aqui Vou fazer as paredes, né? Ai Pronto Agora é só fazer aqui Ah não Isso daqui Deixa eu... Não pode desperdiçar nenhuma folha disso Porque a tosse cadeira já tá acabando Coitadinha dela cai Coitadinha ela cai Agora eu vou fazer mais uma aqui desse lado E deu Aqui e aqui Pronto Acho que assim Tá bom Aí agora Deixa eu tirar a linha Tá E agora O que a gente vai fazer A gente vai fazer as paredes E as paredes também vão ser assim Porque Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois... Na verdade Eu acho que não vai ter A tosse cadeira vai acabar Aí não vai parecer Uma árvore Pronto Ai, acabou 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 Então eu vou pegar mais folha E já volto Porque senão o vídeo fica muito longo Gente Então aqui, ó A casa não tá pronta Então, gente Essa daqui A casa não está pronta Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão E tchau E o próximo episódio Talvez esteja pronta a casa E eu e a minha E eu e a Ana Claro A gente vai ficar Não sei, jogando Conseguindo minérios, ferros e tal Tá Então Um beijão E fui E aí E aí E aí Obrigado.